Nos últimos dias, os cientistas têm observado que a tempestade de poeira em Marte está decaindo, o que significa que mais poeira está caindo da atmosfera do que está sendo levada de volta. Isso pode permitir que o rover Opportunity da NASA se recarregue e tente contato com a Terra. O veículo explorador está em silêncio desde 10 de junho. Uma tempestade planetária afetou a captura de energia pelo rover, que está para completar 15 anos. Tempestades de poeira em Marte impedem que a luz solar alcance a superfície, elevando o nível de uma medida chamada Tau. Quanto mais alta a Tau, menos luz solar estará disponível. A última Tau medida pelo Opportunity foi de 10,8. Para comparar, uma Tau média para a atual localização em Marte é de apenas 0,5. Os engenheiros preveem que o Opportunity precisará de uma Tau inferior a 2 antes que o rover, movido à energia solar, possa recarregar suas baterias. Os cientistas só terão certeza do real estado do Opportunity quando receberem o sinal do rover. Mas alguns dados têm deixado a equipe otimista. O bom estado das baterias antes da tempestade, a localização do rover em uma área que estaria no verão marciano, e o aquecimento do ambiente, que costuma ser provocado pela tempestade de poeira, indicam que tenha havido pouca degradação. Várias vezes por semana, engenheiros usam a Deep Space Network, da NASA, para tentar conversar com o Opportunity. As antenas DSN sondam o rover durante os horários agendados para acordar, e em seguida pesquisam os sinais enviados pelo Opportunity em resposta. Mesmo que os engenheiros reconheçam o Opportunity, existe uma possibilidade real de o rover não ser mais o mesmo. As baterias do veículo podem ter descarregado tanta energia e ficado inativas por tanto tempo, que sua capacidade pode estar reduzida. Se essas baterias não puderem carregar, e manter a carga o tempo suficiente, isso poderá afetar as operações contínuas do rover. A poeira em si não é um problema tão grande. Tempestades anteriores espalharam poeira nas lentes das câmeras, mas a maior parte foi eliminada com o tempo. Se você sente tanta falta do Opportunity quanto o time do rover, que tal enviar um cartão postal para ele? A NASA está oferecendo esta oportunidade. É só usar o link que está na descrição. Eu já enviei o meu.